Fala aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais um game player de troféu de Metal Gear The Phantom Pain. E eu vou estar mostrando vocês aqui, na missão de expedição, você vai ganhar... Missão da base externa, desculpa. Você vai ganhar um troféu de infiltração aqui. É muito fácil, mas você precisa desbloquear primeiro. Aí você precisa passar da missão 45 que desbloqueia essa missão pra você aqui, beleza? Você tem que fazer aquela lá, despedida da Quarty e blá blá blá. Feito ela, você vem aqui e seleciona... Deixa eu ver... Aqui, ó. Vai aparecer o ID de uma outra pessoa, você vai entrar nela, vai entrar na base dela. Não precisa concluir a missão, é só você entrar nela, beleza? É o seguinte, bora aqui... Entrando... Vou selecionar qualquer uma mesmo. Não vou fazer muita escolha não. Qualquer uma, beleza? Vamos lá. Vai pedir... Pedir conexão com a internet, PSN Plus e blá blá blá. Pronto, selecionando a missão, vamos fazer ela, você vai estar vendo aí. Você pode fazer o que quiser, selecionar a sua arma, o que quiser, ou não, não vai ter nem... Não precisa de fazer nada, você só vai entrar nela e sair. Você vai estar vendo aí como é muito fácil esse troféu. O único problema são esses loads que demoram um pouco aqui. E quem não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like pra ajudar na divulgação. E onde tu tiver troféu aqui de Metal Gear ou de qualquer outro jogo que eu esteja jogando, eu vou ajudar. Tá vendo lá, ó? Troféu Intruso. Acabamos de ganhar o troféu Intruso, mas não é preciso você concluir a missão, beleza? Você só conclui se você quiser. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like pra ajudar na divulgação. Compartilhe com os amigos aí, vamos ajudar a aumentar a views desse vídeo, beleza? Um abraço do Leon, valeu, falou e até mais.